Olá, pessoal! Aqui é a Fernanda, do Prazer da Literatura, e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro Breakfast with Buddha, ou Café da Manhã com o Buda, do Roland Merulo. Essa aqui foi uma das minhas leituras mais recentes. Essa leitura eu tive que fazer para uma das minhas disciplinas do doutorado, uma disciplina sobre ecocrítica, e eu devo dizer que no início eu comecei essa leitura com um pouquinho de preconceito, porque o título, Café da Manhã com o Buda, e essa capa aqui que traz esse típico padrão de uma lanchonete norte-americana com um porta-guardanapos, um tubo de ketchup, de mostarda, e dois budas, uma estátua preta e uma branca, e eu pensei, não, isso aqui vai ser um livro de autoajuda, sobre uma busca espiritual, estilo acabana ou alquimista, e no fim, eu devo admitir que eu estava muito errada, e essa é uma leitura muito cativante, muito divertida, e me fez pensar bastante, até fiquei com vontade de fazer aula de yoga. Bom, o protagonista dessa história é o Otto Ringling, ele é um homem de classe média alta americana, ele mora em Nova York, trabalha em uma editora de livros de culinária, ele é casado, tem dois filhos, tem uma casa boa, um cachorro, então é o típico homem que tem uma vida boa nos Estados Unidos. Até que um dia, os seus pais inexperadamente sofrem um acidente de carro e morrem. Os pais dele tinham uma propriedade, uma fazenda na Dakota do Norte, então ele precisa ir até lá para verificar a condição da casa e da propriedade para fazer a venda desse local. Mas ele decide convidar a sua irmã Cecília para ir junto com ele. A sua irmã Cecília é o oposto do racional Otto, a Cecília trabalha com leitura de cartas de tarô, ela é uma mulher super sensível, espiritual, bem o oposto do Otto. Mas há um porém, a Cecília tem medo de avião, então o Otto se propõe a ir de carro até o local onde a Cecília mora para buscá-la e então os dois irem juntos de carro até a Dakota do Norte. Então o Otto vai, se desloca até a casa da sua irmã Cecília e o que ele descobre quando ele chega lá é que a sua irmã não está com as malas prontas. Mas ela tem um pedido a fazer, ela não vai poder fazer essa viagem junto com o Otto, mas ela quer que ele leve outra pessoa, um monge. Esse monge se chama Volia Rinpoche e a Cecília pede para que o Otto leve esse monge no lugar dela nessa viagem, porque ela quer dar a sua parte da herança para esse monge para que ele possa construir um abrigo espiritual. É claro que o irmão dela, o Otto, fica furioso, mas por fim ele acaba catando e decide levar o Rinpoche nessa viagem de mais de 2 mil quilômetros pelos Estados Unidos. Então os dois partem no carro em direção à Dakota do Norte e eles passam muito tempo juntos. E aos poucos a fúria, a raiva do Otto vai se dissipando e ele vai dando uma chance ao monge que é muito quieto no início, mas aos poucos os dois percebem que eles têm muito para aprender um com o outro. E eles acabam fazendo um acordo. O Otto vai mostrar para o monge o estilo de vida americano, enquanto que o monge, o Volia Rinpoche vai dar algumas lições de vida, algumas lições espirituais para o Otto. E o monge é uma figura super divertida e ele acaba ensinando muita coisa para o Otto e também para nós, leitores. E as diversas cenas muito divertidas nesse livro, por exemplo, o Volia Rinpoche convence o Otto a fazer um dia de jejum e o Otto, que é apaixonado por comida, ele que edita livros de culinária e todo lugar que eles vão, eles param em um restaurante e ele descreve as refeições que ele faz, que deixa qualquer um com água na boca. Então, ele aceita esse desafio e ele faz jejum por um dia. E é uma situação bem divertida, ele também aceita o desafio de participar de uma aula de yoga, também muito divertido. E do outro lado, o Volia Rinpoche aprende a jogar mini-golf, ele vai assistir um jogo de beisebol, ele faz poses de yoga engraçadíssimas antes de entrar no rio para nadar. Então, enfim, há um choque cultural entre os dois, mas que leva a muito aprendizado. E o que eu achei que seria um livro que usasse essa viagem apenas como uma desculpa para tratar de temas religiosos, de maneira, de temas espirituais, de maneira didática, foi justamente o contrário. É um livro de viagem muito bem escrito, com descrições de lugares, descrições de comidas, como eu falei para vocês. E o interessante é que todo esse percurso que os dois fazem de carro pelo norte dos Estados Unidos é baseado em uma viagem que o próprio autor, o Roland Merulo, fez de carro com a sua família. Então, são lugares que se você acompanhar no mapa, você consegue traçar o percurso que os dois fazem juntos. Mais tarde, eu descobri que esse é o primeiro livro de uma trilogia, Breakfast with Buddha, o Café da Manhã com o Buda. Depois, tem mais dois livros, o Lunch with Buddha, Almoço com o Buda, e Dinner with Buda, o Jantar com o Buda, todos com os mesmos personagens, o Otto, o Wallerimpoche e a Cecília. E o final é bem surpreendente, a gente acaba querendo saber o que acontece a mais com esses personagens. Eu li esse livro em língua inglesa, pelo que eu dei uma pesquisada na internet, eu não consigo encontrar nenhuma tradução desse livro para a língua portuguesa ainda, o que é uma pena, porque é um livro que vale a pena ser lido, dá várias lições, faz a gente pensar de uma maneira muito gostosa. Mas se você tem algum conhecimento do inglês, eu sugiro que você dê uma chance a esse livro aqui, ele não é muito complicado, então é também uma ótima oportunidade para praticar o seu inglês. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, de um livro para ler nas férias, ainda mais você que vai viajar de carro, é ótimo para acompanhar a sua viagem com a viagem do Wallerimpoche e do Otto, você vai se divertir com certeza e vai pensar sobre a sua vida, sobre os seus objetivos, sobre os caminhos que a sua vida está tomando, sobre como você trata e se relaciona com outras pessoas, enfim, é um livro que vale a pena ser lido sim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar e comentar, se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!